Vovó Por que é tão triste o seu rosto Tão trémula a sua voz Vovó, qual é o seu desgosto Por que não ri como nós Meu neto, que és um encanto Tu acabas de nascer E eu tenho vivido tanto Que estou farta de viver Os anos que vão passando Vão nos matando sem dó Só tu consegues, falando Dar-me alegria, tu só O teu sorriso, criança Cai sobre os martírios meus Como um clarão de esperança Como uma bênção de Deus